Pode parecer a cena mais... Ai que medricas! Não interessa! Houve lá, é a gestão do risco. Deixa de dormir à noite assim, não deixa. Pronto, até e se tu tivesses 80% em... Não vou dizer nomes de empresas, mas lá está mais uma vez. E se corresse bem? Esses 80% compravam-te um iate e eras um gênio! E se corresse mal? Eras um idiota e não compravás iate nenhum!